A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você já perdeu tantos homens caçando corações pra trocar por água Vai querer perder mais ainda? Mas é por esse preço que eu tô fazendo isso Por isso que eu mandei gente encontrar outras fontes em primeiro lugar Juro pra você, eu não tive nada a ver com o que aconteceu na ferida Um Ulta me disse que tinha vazamentos subterrâneos Que podiam levar a outro poço, só isso Não mandei ele chutar o balde e treinar a ferida Então se acalma pra gente poder conversar Não! Chega de conversa e de mentira! A Yara não é confiável! Isso é fato! É assim que vocês planejam salvar seu clã? Causando um massacre pra decidir quem dá as ordens? Parem com essa bobagem e trabalhem juntos Ela tem razão Guardem as suas lanças Voltem para suas casas Então ela vai ficar no comando? Pode esquecer Viu só? Ele só quer me substituir É perseguição E ela acaba aqui Enfim, concordamos Qual o seu lado, Eloi? Vamos resolver isso agora Deve ter algum jeito de minimizar o massacre Os Tenecfi nunca facilitam as coisas, não? Dificilmente Virar um novo comandante não vai mudar o que aconteceu na ferida, Draca Se quisesse mesmo ajudar o seu povo Você não estaria jogando mais vidas fora só pra mudar quem dá as ordens Você é mesmo fora de série, chama do deserto Mas eu não vim até aqui só pra deixar as coisas ficarem como estão Então lutemos Só nós Quer salvar vidas? Deixe seus soldados fora disso Eu já vi vocês lutarem Esses soldados estão comigo Nós ficamos com a Eloi e a Yara Pra equilibrar Tudo bem, velhote O funeral é seu Novas regras Vamos resolver entre nós Um vencedor vai comandar Foi bom te conhecer, Eloi Você devia ter recuado quando teve a chance, Draca Acabou, Draca Não, ainda não Você sempre seguiu o caminho Morra com honra Tinha que terminar assim? Essa é a lei do deserto O que farão agora? Viveremos da água que a ferida der, racionando até ela encher E eu farei flecha bruta receber a parte dela É, assim espero O deserto nunca esquece E eu também não Como nos ajudou É claro É claro Eu te dou isso agora Por tudo que você fez pelo clã É claro, eu estou olhando É claro que eu tenho certeza É claro que você fez pelo clã É claro que você fez pelo clã O que você fez pelo clã É claro que você fez pelo clã E eu precisa fazer pelo clã Obrigado.